Chega mais perto, eu quero te contar Tudo o que você já sabe Bem mais perto, você vai entender Um dia eu quero chegar Falo baixinho, que pra ninguém vir O que eu vou falar? Então cole-me no seu ouvido Eu não vou te contar Eu quero mais perto 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 Chega mais perto, chega mais perto Essa noite doce, do jeito que você quer Chego pra falar de nós hoje, longe Por tempo demais ficou O jeito que você me olhou, demonstrou Acho que é imora, amor Agora sei, agora senti melodias Que fez coisa e eu me vi Tá tudo certo, eu chego perto E tudo fica tão melhor assim Você sorria pra mim Caminhos que andei, tudo que percorrer Não tem nada ou ninguém que me tira daqui Chega mais perto, chega mais perto 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 Chega mais perto, chega mais perto Chega mais perto, chega mais perto Eu não aguento mais Eu não vou embora e que é pra mim toda a chance Fantasia do bem, vou te contando bem Chegou a passar do nosso digital